Eu sempre sei Essas duas passagens, até chegar aos reforços Se não eu vou de base Vamos lá, eu tenho quanto tempo? 1 minuto e 40 Acelera E eu não construí nada Onde que ficam as torridas aqui? Eu não construí nada Aí esse modo de remóvel é o modo de construção Mas já foi, fãs Tem que saber aquelas facções de ratos, zumbis, piratas Fazer parte do plan que ocupa o 8 na cadeira do concilho Eu sabia que era de algum clã Lembrar qual 19 segundos Vamos embora Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, foi Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Corram com uma luz Vamos embora Se até o catapulto chegar aqui, acabou matando Vamos embora Vamos embora Vamos embora Nossa guarnição Taca-lhe pau neste carinho, Marcos Vamos embora 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 Nossa, meu carruagem está vindo a 2 por hora Olha que isso Passa-me Vamos embora Só vamos acelerando e passando o carrinho em todo mundo Porque tem muita gente para pegar, dá a volta ali para o outro lado Falou Taylor Falou, Taylor Virata... A fulminação começou! O azul... O azul... Fala em Asurian! Esqueça esses caras aqui, o inferno vai chegar daqui a pouco. Não dá pra ficar dando investido em high ground não. Mas agora era boa vontade da carruagem e sair daí. A parte boa é que eles desistiram de pegar o último ponto ali em cima. E se eles pegassem ele no meio ali, acabava. Acelera, acelera, joga flecha. Acelera, joga flecha. Acelera, joga flecha. Acelera, joga flecha. Acelera. Você perdeu muitos Elfos. Estar em cima não compensa mais subir não. A intenção era que desse tempo de eu chegar ali pra ajudar, mas vai dar tempo. Organiza um investido aqui pra gente pegar esse cara aqui. Inclusive... Ouvi de vocês um pouco aqui. Grupo 6. Grupo 2, vai lá de novo. Grupo 2, pariu! Grupo 2, pariu! Vou jogar um rebanho da tumba aqui de novo. Nossa, uma irmã de avelã aqui, velho. Sai, 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 sai. Move, slaves! Tome! Ah, mata aí o dragão. Obeia e move! Deu bom, deu pra pegar esse cara aqui, show. Agora eles precisam acertar aqui, catapulta. Já pegou a posição certa aí. Tá, não precisa de todo mundo atrás aí, né? Move, slaves! Move, slaves! O que você tá aí buscando, né, leão da crássia? Tome aí, ó. Acho que não era tempo de salvar você, amiguinho, mas eu vou tentar. Vou ficar mais ou menos aqui pra você acertar as cartas pra eu fugir ali. Pode ficar mais ou menos aqui pra você acertar as cartas pra eu fugir ali. Enquanto eles dão a volta com os arqueiros dele ali, mais uma vez a gente vem pra cá. Dá a volta pro outro lado, enquanto os arqueiros vêm pra cá e a gente pega os por trás. A gente, pô, mas é todos eles mesmo! Digo, não tem uma coisa porque nós vamos ter uma perintena. Vai ir pra mim! O que foi que foi que foi que foi um outro lado? Pô, é a gente que foi que foi que foi que foi um outro lado caso? Vou pegar o ultimo ponto, agora que eu vi, não vai dar tempo. Se estão indo pegar o ultimo ponto, não posso ficar enrolando aqui não. Ah, não vai dar tempo. Maldito! Ah, mas eu posso pegar esse aqui e não acabo a batalha. Se a gente conseguiu ser rápido. Acho que não vai dar pra pegar mais rápido que eles. Tem muita gente lá, velho. Eles estão indo pro general aqui, eu acho. Vai, 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 vai. Tá saindo rápido. Ai, meu deeeeeeus. Meu Deus do Tempo. Uh! Não acabou ainda. Só acaba quando termina. Lide com isso. Elfos nobres, apenas lide com isso. Elfos nobres, apenas lide com isso. Lide com isso. Lide com isso. Lide com isso. É um bom dia, eu não. O que é o bom das carruagens? Ninguém para! Peguei outro ponto aqui por segurança Essa bala de fogo passou longe E esta bala de fogo passou longe Abobinação não morta! Abobinação não morta! Esquece se chama Javelorn e pega os que estão desavisados aqui Sempre dê preferência as unidades que não tem informação Porque elas voam muito mais fácil para investir daí Então você é bem-vinda Desenvolvindo o povo O povo que tem que terá Abre! 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 Eu sou o povo! Voltando a investida aqui Ai gente, um investido decente antes que é tudo muito forte para a nação Porque é melhor voltar aqui agora Você pega elas agora também então Vou pegar vocês para o outro lado, tem umas unidades lá que está pegando minha catapulta Eu vou! Um sonho, um sonho Um sonho, um sonho Um sonho, um sonho Um sonho, um sonho Abominations, se for! Abominations, se for! O meu será feito! O que você quer? Larga minha artilharia Foi só trazer para cá que apareceu o futuro lá atrás Está tão bem lá atrás Abominations Abominations Esse cara não desiste velho, desiste aí gente Abominations Abominations, move! Minhas ordens Abominations Verão! Abominations! Finalmente! Assuma, suma imediatamente! Caracas... Esqueci que eu tenho esse botãozinho aqui embaixo, velho. Faz umas campanhas aqui com esse negócio ativo aqui. E eu não tava usando pra nada. Esse botão aqui é aquele mod que usava o Nightmare 2 de dar os controles das unidades pra máquina mexer, né? Então, acabou a batalha, seleciona todos, manda a máquina controlar e, meu... Vai beber uma água, vai no banheiro... Você tem que ficar se estressando com a unidade parar de perseguir, né, velho? Pra que você vai fazer isso? Ele tá muito melhor do que o mod Nightmare 2 também. Vamo lá Ixi, será que pega aqui? Acho que alcanço Essa máquina não queria matar ela, mas acho que essa carruagem vai começar a tentar matar ela de qualquer jeito Essa daqui já tá alcançando Parece que só tem ela no mapa agora Mais uma sarayvada, foi Vou pegar a reposição, embora acho que não vai vir pra mim, então pega a vaza É, sete bolas de fogo Peraí que não põe a zona educada ou não foi na Duin aqui? Ué, tô procurando aqui Quanto passa o turno Ah, eu ainda não cheguei nas áreas dos anéis do carro, só por isso Tô confundindo as facções aqui Opa Vamoели Conferma Eu não vou conseguir te ajudar nessa guerra agora, etc. Pior que nem foi a primeira batalha não, velho. Bom, mas isso é alguma batalha, porque eu não estou com a Maga aqui. Achei, acho que eu achei. Deixa eu procurar a coisa que eu estava passando no turno, tem que calma pra caralho. É essa mesmo. Até pausa aí o negócio. Acho que ele está me atacando aqui. Oxe, decadente. A batalha é o Criador de Deus. Mas o Katerp está logo atrás. A Magia da Bola de Fogo é uma magia teleguiada, né? Não tem nem como fugir da Bola de Fogo. A Magia do Quarto, só que a Magia do Quarto... Os referências do Proof de Pag. Não tem como fugir da Bola de Fogo. Eu vou ter tudo aqui. Não tem como fugir da Bola de Fogo. Eu vou ter... Da Bola de Fogo... Eu vou ter tudo aqui, sabe? Outro acendo em defesa, esse aqui eu já li, tá, 22.000 de renda, sofrendo com a riqueza. Cadê o outro exército que tava aqui com você e ele morreu? Já vou descendo pra cá porque com certeza o cara vai querer atacar em algum lugar e eu vou pegar essa manha aqui em cima. Ataque aqui primeiro você, rei Charles. Chega, meu legião! Chega! Chega, meu legião! Pergaminho do Ambar, um pergaminho de leite é o transambar. O Ambar. Moral dos inimigos é ceifada conforme ele se torna o Ambar. Ok. Nehekara rises from the sands. Nehekara rises from the sands. Canta na alô. Tem wanna quebrar. Tem uma alô. 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 Agamara, pra que a alô. Eu acho que se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas no ataque Petr, esse magia aí é forte Posso colocar pra você Nossa tem muito item pra fundir, que preguiça Na moral, vamo lá Hum, acho que é isso, se bem que eu posso tirar esses daqui Item cinza, já deu já né Estandard do patrulheiro Vai aparecer uma carada de item aí, obviamente que eu vou ler tudo, senão a gente vai tá amanhã aqui Pra você, pode colocar muita renda E melhor esse altar de Azul E melhor esse altar de Azul Rei Nasus Você alcança esses caras pra mim aqui já Ai não precisava nem de seu... ...o Katep aqui, só pra gente ficar livre já desses caras Para a batalha... pelos dedos do Criador Atlassue-se os escravos Submite-se seu rei Eu procuro a resposta. Vamos atacar a Alerio Para a guerra para a Nehekara Minha cidade Minha cidade Minha cidade Minha cidade Deixa eu ver se tem um nome aqui Se já tivesse nomeado eu vou lembrar Sinto muito, mas é que com esse nome aqui realmente não parece que eu nomeei Hummm Quem tem aqui Lampião, acho que eu já tinha colocado Lampião, né É, tá aqui, parece que já foi Se você olhar para a campanha do Nakai Ignora Catra Ah, tem a Hebe, a Hebe é boa Hebe, a verdadeira Acho que não vai caber aqui Verdadeira Rainha Não cabe também Rainha, mas pô, dá para entender Que é que é o Lampião Que é o Lampião de Nehekara O Lampião de Nehekara Você tem outras aventuras nesse turno aí, velho Atende seu Lampião, que é o Lampião de Nehekara Aparece seu Lampião de Nehekara Poderia até finalizar esses dois exércitos ali, mas eu vou deixar eles ali Só para eu poder recrutar o que eu perdi nesse turno Hãããããããã Hãããããããã Pega um desse daqui E dá pra pegar o Shabit também, né velho Acho que eu vou de dois Shabits Precisando de mais gente porradeira na linha de frente Em questão de buff aqui, tem que ser uma coisa que beneficia as carruagens Esse aqui é bom, dá defesa corpo a corpo pra elas Buffar o Shabit também ali ajudaria Mas eu acho que eu já tenho um de pitrar, deixa eu confirmar Você é a Gerheb Você é a Sap Você é Tarot Sakmet Você é o que eu tô procurando Vocês não tem nada ainda Então pode ser o pitrar Pitrar não tem pra ninguém O soberano do panteão, Nehrecariano É um símbolo da imortalidade e eternidade Além de ser um bastião do bem-estar das crianças Nível dorado é recrutado mais dois Para a príncipes da tumba Liderança mais quatro e defesa corpo a corpo Mais oito para a guarda da tumba e carruagem Pode botar as atadoras cerimoniais Vamos buffar aqui as carruagens também Que eu acho que era aqui Exatamente Xabit no turno é tentador Então, é um marco que eu fiz em algum lugar aí Eu não lembro exatamente onde Não sei se foi esse aqui dos portões Que reduzia o custo global Ah, esse aqui é Ele aumenta a capacidade de recrutamento global em mais dois E reduz o recrutamento global em menos um turno No mínimo um Muito bom esse marco aqui Quebra mó gargão Aí aqui nesse exército O que que eu vou usar os Os amiguinhos aqui Os trobos, né Pra gente ver como é que é Pega mais uma guarda da tumba Tá Acho que agora é só gastar meio dinheirinho Vou poder botar umas melhorias aqui, né Já que você tá sozinho enquanto o Mas da mude aqui Acho que é válido É o melhorzinho que eu achei É o de invocar os enxames aqui Porque o resto depende muito do nível do reino das almas Aí é muito difícil de usar Cidade antiga vai pra level 5 com certeza Pra gente colocar aí mais umas estátuas, né Aqui vai pra level 2 Aqui dá pra colocar esse daqui Pra liberar Os homens de gargões líquidos Até agora eu não sei que que unidade é essa Próximo turno eu vou mostrar o 4 de crescimento que eu preciso aqui Toran Rock Ouro, acho que eu não tenho ouro ainda Casket Guard, acho que eu não tenho ouro ainda não Pode melhorar essas bagaças aqui Fortificar bem esse vórtice aqui pra ninguém vir e encher o saco Vamos liberando os enxames aqui também Pode colocar o 3 aqui, ele é Sali E... Cara, Eduardo pra melhorar o que? Esse daqui? Melhor Tá Próximo turno eu já mando pesquisar mais uma dinastia Pra gente ficar no jeito Talvez eu junte 700 vasos pra liberar mais uma pela forja também Que eu preciso lá ajudar o Cetaca de algum jeito Pretendo, Arthur Pegar todos os livros sim Acho que é uma... É uma boa forma de eu me redimir com o Cetaca Chegar lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão Que eu preciso lá com todos os livros na mão O que é isso? O que é isso? Sim. Submite ao seu reino. Advança! Advança! O que você perdeu do seu exército? O que está faltando aqui? A carruagem? Acho que foi. Tem uma aqui. Ei, Charles. Vamos para Thor Iveras. Tirar esse fardo da mão do... do otário. Sempre um gato vai morrer, não tem jeito. Não importa a batalha. E aqui eu tenho um oasis seco. Não estou no deserto ainda, mas já achei um oasis. Maravilha. Só vou tirar essa cavalaria para colocar a guarnição. Mas depois eu consigo de novo. Iveras vai de base. E o gatinho pode voltar aí. A batalha vai de base. Se não me engano tem um livro de Nagashita aqui para cima. Aqui, olha. Para lá depois. Dois. O rei de Nehekarra. É bom que esse cara está parado do meu lado. Provavelmente esperando o Mazda Mood chegar ali embaixo com aquele exército. Quanto que eu preciso para liberar mais uma dinastia aqui? Estou realmente precisando, velho. 1.400 vasos, vai demorar um bocado Por enquanto se der tempo vai ter que ser... acho que vai ter tempo Vai ter que ser guiante na recara mesmo Próximo turno os portões caídos estão com muralha, então vai estar bem protegido ali também No caso de tentativa de ataque E aqui, agora que pegou o quarto que precisava, né? O que falta pra deixar construir isso aqui? Não há espaços disponíveis Tá... não entendi Algo de ar não está certo Como não tem espaço disponível, velho? Eu tenho um incidente populacional, mas não deixa eu construir Porra bicho... eu queria um bichinho Não faz sentido ter que demolir dois negócios pra construir um desses, eu acho Não existe isso de dois espaços Será que até fiz a pesquisa? Deixa eu ver, ó... Harold's Empowered Deixa eu ver se eu acho isso aqui Eu prefiro tentar a tecnologia primeiro, Zoom Perder uma construção daquela ali e level 5 não dá não, né? Ahn... Tá, aparentemente eu não tenho nome em inglês, deve estar em português mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Ué E aí 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 Ah, nossa, essa daqui ó Tem que pegar todas as bandeiras É... vai muito vaz essa brincadeira, mas... Mas eu liberaria ele Vamos pesquisar para testar se é isso mesmo, eu vou deixar o slot pendente aí. Dezenove na guardação do seu portão, né? A Nehekara será minha! Vamos ver se eu já consegui destruir essa facção aqui também? Ficar livre dela? Um de cada lado do portão aqui... Poxa, eu nem mandei atacar, mas tudo bem. É porque quando você passa no portão andando ele é como se fosse uma interceptação espírita, né agora? Eu sempre preciso de escravos. Minha dinâmica reina o Supremo. Elirion foi de base... Pode pegar a reposição aí... Você volta para cá... O portão do grifo... Melhor aí, velho! O portão do grifo... O portão do grifo... Quem falta? Minha glória... Submite seu reino... Agora para construir, o que temos? Aqui dá para fazer um negócio para liberar os caras aqui e também liberar o hostel gigante Aproveitar Level 3 Decreto disponível aonde? Ah, no portal Pode colocar crescimento para a gente liberar ele rápido e vambora Se mais não me der um turno, eu tenho full stack para brigar com ele no próximo turno E aí 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 E é até bizarro que eu bati em tanta facção da Ordem e o Belacor me odeio. Estranho. O Alex é o Caracçoat lá. Arauto de Zandriga, apoiados pelo deusa Budri, o Alatpi, os escudos negros de Zandriga, conduziam os carruagens com velocidade sobrenatural. Eu não sei o que é essa parada aí, mas já descubro. Acredito com essa minha ordem. Para a guerra, Fornetic Águia! Vou precisar de vasos para as tecnologias. Fim da Gênesis. Aparentemente, nem tudo está ao alcance do Rei Lagarco. Vitórias, por exemplo. Derrotou o Sr. Mazdamundi. Dimensão da hora de liderança, mais 25%. Veja ali... Veja ali... Agora cancelou todos os meus encrutamentos, que... Saco, viu? Eu acho que vou pegar os dois... Para que ele não seja um estúdio. Vamos saber aí. Finalmente eu vou ficar livre de você Pode mudar esse daqui Colocar a ordem pública Esse daqui Aqui pode colocar qualquer coisa aqui embaixo, não vai afetar em nada Liderança Rei, Rainha Elizabeth Vamos para a Torre Branca de Ruef Vou pegar meu livro Pergaminho do Poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas neste pergaminho de poder Use com sabedoria Sétimo livro de Nagashi Mal sabiam entre esses primeiros vampiros que o ímpeto obscuro de Nagashi guiava as suas ações desde o começo Não tardou até eles se depararem com a fortaleza de Nagashizar Onde o pérfido feiticeiro recebeu de braços abertos seus rebentos perversos Juntos eles lançaram uma ofensiva contra a Narekara Pegando desprevenido o reino convalescente Quando eu pegar todos os livros eu vou ler tudo isso aqui na ordem Só para a história fazer sentido para quem quiser saber Cada personagem de lore que a gente achar no jogo a gente lê Só não vou atrar a minha opinião para fazer vídeo Por enquanto a gente vai pegando conforme eu for... vai lendo conforme eu for pegando os livros Fica mais fácil Olha, eu poderia deixar você ir sozinho para aí... Catep Só que tem sempre dois corredores aqui na parte de cima Enquanto eu não terminar de bater nesse pessoal aqui em cima eu não vou ter paz Então vamos vindo para cá Então vamos vindo para cá Então vamos vindo para cá Tentar colocar a muralha no máximo possível aí Ah é, o seguidor novo, boa Não esqueci Para variar É... qual que era isso aqui né Não, não era isso Porque eu não equipe para ele com ninguém, nossa não é possível, que é só isso aqui Você vê que dá envio de vanguarda para carruar esqueleto é muito bom até Achei que era para guerreiro esqueleto Cadê? É... É... O Arauto de Zandri Tá, eu já tenho um exército bom para colocar isso aqui então Cadê aquele meu exército que é só carruagem Esse daqui né O Arauto de Zandri O Arauto de Zandri Perfeito O Arauto de Zandri Aja é de aliança com o Belacor e o Noctilius Eu sei se eu estou caindo, o Noctilius vai ter a impressão de mim Então não seria uma boa declarar guerra nele agora Vamos descer aqui Vamos descer aqui Prontamente ele vai declarar guerra em mim já já Prontamente ele vai declarar guerra em mim já já Prontamente ele vai declarar guerra em mim já já Não funciona, soldados! O rei move! O rei move! Você pode colocar reposição, encantamento de vingança E vamos de moedoria de cidades, tem muita coisa para colocar sempre Melhor aqui, libera mais o Shabit Arqueiro Não sei a construção do Shabit vai até o level 4, antes que alguém se pergunte depois no futuro Mas é bom liberar pelo menos o Shabit e até o Arqueiro ali Minas de Hagraef, as minas se espalham como se fossem infinitas Todo poço e filão representa mais um turno de possibilidades temerárias Tá, ainda não vou conseguir construir o negócio ali né, por razões maiores Pode fazer esse daqui Esse daqui eu acho que deixa, não tem problema Tira esse daqui Tendrokin, Svins Decreto, aonde? Decreto, acho que é ali em cima Que eu peguei cidade nesse turno né É Doideira, doideira Lembra que eu falei que ele ia declarar uma guerra em mim logo logo? Acho que o jogo escutou A parte boa é que ele declarando guerra e o Nocturio não vem junto Só vai vir com ladela de pena Se eu tivesse declarado guerra nele eu ia ter três guerras além dele Aqui eu só peguei uma Calculado Ah, o Nocturio vai se juntar, tenho certeza Por isso que eu já estou voltando para bater nele Para evitar Aí os outros dois que estão em Avelorn eu mando para cima para brigar com o Nakari e o Tuaris E com sorte eu pego a espada de quem? Vai saber O Nakari vai ser meu O Nakari vai ser meu Esse exército perdido de Norsk aqui não vou nem dar bola E cercar o Hexwatt de novo não é possível Mano, deixa eu recrutar na moral 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 Mano, muito chato Muito chato Arise, legões O que que é isso aqui? Legião Esfinge Numa Legião Esfinge Numa Legião Esfinge Numa Pegava muitos inimigos surpresa Mesmo em campo aberto Ah, foi esse que eu peguei agora, né? Sendirão Arise, legões Arise 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 Lembrei Lembrei Múmias Múmias são bacanas, hein? Hum Onde que você contém parada aí, vai? Vamos puxar esse Heiro Titã aqui E guarda-tumba, né? Deus guarda-tumba Diante grande E vai faltar slot pra alguma coisa Acho que você tava com o sacerdote aqui, né? Acho que era isso Se eu não estou enganado Aqui a gente pode colocar pra você Vamo de Deus no deserto, velho Vamo de Deus no deserto, velho Aqueles que servem o Deus sem rosto Excedem na luta Das areias Para agradecer por suas bênçãos A gente vai ganhar Atacos a corpo a corpo mais oito Ao lutar no deserto Vamo ganhar a habilidade do tornado E chance de sucesso de emboscada Mais 25% Tá, eu vou pegar o negócio de vaso aqui Reposição Que vaso é extremamente útil Que vaso é extremamente útil Não importa o momento Que vaso é extremamente útil Peraí, primeiro o hierofrante Que não mexeram ainda Ahn... Os caras do... Sigval desapareceram Boa escolha Nascimento E aqui eu tenho quase certeza que o full stack que estava aqui também desapareceu Em Poescab Com a certeza Dezem-se Eu posso ir para cima do clube não acampar? Tentando de romper-ness Perceba! Minha dynastia arrependida! Acontece, meus legumes! Volte! Legões arrependidas! Minha dynastia reina supremo! Reino de ferro! Qual recurso quer aqui? Presa! Boa! Malote que adquire e vende as presas de várias criaturas! Rei e Rainha Elizabeth! Volte para Torfino! Esse aqui eu recupero rápido! Minha cidade! A facção do Tyrion foi de base! Aqui, vamos liberar esses caras aqui! Inclusive, eu não liberei ainda a cavalaria aqui do... Da tumba, né, velho? Tumkin of Nehekhara! Aqui não tem a guarda da tumba de alabarda, velho! Só leve o 4! Se quiser leve o 3! Cavaleiro da necrópole é uma boa! Por que não? Esse carinha aqui também já deu a hora dele! Tem mais por que ter isso aqui no exército! Esse regimento do nomado não é tão bom! Prefiro pegar um Shabit! Aí o exército vai ficar bom! Pode colocar aqui, perdição escuridão! Você coloca... Aumentar renda, sei lá! Você... 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 Vem voltando aí que a gente tem que brigar com o Rock Chiles, né? Acredito! Essa é a minha ordem! Tumkin of Nehekhara! Quando eu vi os crimes dele, eu pensei... Eu sei que foi esperado nele, certeza! Pera aí, chapi! Porteiro! Assim... Tá! Pronto! Eu ligo! Obeia-me! Precisa-me! Para batalhar pelo Criador de Deus! Precisa-me! Eu estou vivendo março! Eu estou vivendo março! Para batalhar pelo Nehekara! Minha dinastia reina o Supremo! Eu só vou restaurar o Nehekara! O Nehekara se levanta pelo Criador de Deus! Achei! Criador de Deus! Eu posso formar essa pedra! Apenas que ele desaparece depois! Porque depois é 25 turnos para puxar outro desses! Para só pegar uma ruína! Esse daqui pode ir para o level 4! Eu vou liberar mais sacerdotes! Aqui pode melhorar! Oito! Aqui pode melhorar! Oito! Pública! Terra dos Fragmentos! Melhorar o Porto! Pode fazer o Jushabit também! Decreto! Aonde? Safri! Ok! Então! O nível mais próximo que tem aqui agora é ali em cima mesmo! Na água que eu vi! Eu vou estar lá para a Lústica! Então vou ter que ir para lá! Esse aqui está perto do portal! Que eu tenho que pegar provavelmente! Não muito perto! Não muito perto! O portal está... Aqui! Bem na pontinha! Mas está tudo certo! Não muito perto! Serve-me bem! E eu poderia ser capaz de oferecer o grande rei para você! Eu sinto que eu moro se eu queria me atacar ali! É! Renda quando você não tem que gastar com nada é uma maravilha! Apenas investimentos! Zero despesas! Apenas investimentos! Zero despesas! Eu só nem percebo que a cara da Lifenai é larga! Flagelo de Ken também já está vindo com tudo! Opa! Achei que está com a espada de Ken! Tem ideia de alguma coisa! Vou pegar essa espada aí amigo! No bom sentido! Espera aí! Geraldo do Escorpião! Abençoada pelo próprio Sok, a guarda escorpiana ignorava golpes mortais e retalhava as infantarias inimigas com uma eficiência aterradora! Preciso de seguidor! Geraldo do Escorpião! Eu tinha até pegado aqui mas eu não vi! Bom, se eu contigo vou ter mais 12 para o escorpião da tumba! Eu não tenho escorpião acho que... Em lugar nenhum velho! Eu lembro que eu tinha um na verdade! Em algum lugar! Aqui! Aqui! Aralto do Escorpião! Esse dará da esfinge bufa! Esfinge! Imagina! Exato! Acontece! Acontece! Quem diria que os desércitos do caos iam ser purificados por mortos vivos? Aqui ponto chegamos, amigos. É a parte boa que eu achei onde estava o exército do Perth que estava procurando. O Perth que ele está fazendo a guarnição, ele vai acabar na próxima tour. Ele já está com 19 ali, mas ele vai dar trabalho. O que é que eles estão fazendo a guarnição? O que é que eles estão fazendo a guarnição? Os dois estão em guerra já, eles já eram obtidos. O que é que eles fizeram isso aqui? Eu não sei se conseguem bater neles sozinhos não. Ou eles tem que mudar algumas coisinhas aqui. Esses gatinhos são bons e tal, mas... Não sei, velho. Queria que eu tenha a Máquina dos Deuses aqui, né? Se eu colocar melhoria para vocês invocar um enxame da tumba também, ia ficar muito bom. Ou para o escorpião. Tem esse global armador maravilhoso. Eu posso colocar uma... qual o tumba que ele protegia, né, velho? Aí ele... ganha uma magia de acordo com aquela tumba. Tipo, a Tuma da Luz, a Tuma da Morte... Tumba de Necara, é muito legal, velho. Acho que eu vou colocar esse daqui, velho. Esse construto foi feito no Vale Charnel, pelo um dos mais habilidosos Necrotetos. O Vale Charnel era conhecido muito tempo atrás como o Vale dos Reis. Através desse canal... desse vale... É... Era conhecido por ter um... Estátuas de tamanho imenso, como representação dos poderosos deuses e poderosos reis. Travados na face... Travado na face das muralhas dos prédios lá, né. É dito que os maiores Necrotetos de Necara agora descansam dentro desse vale. É... Eles trabalham incansavelmente para reesculpir... Os monumentos magníficos... Que duraram por séculos... Através do vento e das areias... Que batiam neles com séculos de guerras incansáveis. Vamos fazer isso daí. Vou pegar a essência global. Pra ele tancar bem. Aí eu vou tentar bater no North Teaser. Isso vai dar certo não, mas... Só se vir uma vez. Descubra-se as mãos. Tá, acho que eu posso colocar também mais uma melhoria. Talvez pra você... Pra gente ganhar aqui bônus a lutar contra a Infantaria. Acho que ajuda um pouquinho. Vamo lá, tenta brigar com o Noctilius. Artilharia os gatinhos pegam tranquilamente. Tô mais preocupado pra... Alcançar as trupes deles, né. A parte boa é que o Noctilius perdeu com os necrofex dele. Ele não tá no level pra ponta em 1. Tá, então vou esperar o Noctilius chegar aqui. Pra pegar esse... Essas unidades dele aqui. Se eu conseguir, né. Que garantir... Um gatinho na esquerda. Cavaleiro da necro... Um necropo na direita. Vocês de nossas chamas... Acho que vou deixar aqui por enquanto... Provavelmente vou usar a máquina dos deuses de vocês. Estou usando muitos modos Essa campanha já se eu dou, sempre Essa é uma pergunta que a resposta sempre será sim Vinte segundinhos E foi Dois, um Venha, notíduos Caralho, ele está no negocinho Achei que ele não estaria Essa habilidade foi só para... Agora o que a gente faz aqui, olha Na verdade é mais para cá, porque aqui está O calibre pesado dele Máquina dos deuses daqui para cá Vinte segundinhos Vinte segundinhos Vinte segundinhos Vinte segundinhos Conversemos Vاغitado Atenção! Legenda, em frente! Atenção! Osan... Osan, tem em mim... Eu me movo! Você perdeu meu inimigo! O que é isso aqui? Tira o Noctivus aí, foda-se! O que você não atira? Ah, isso aqui era fogo, bacana. Vamo, Manocotiro. Seja purificada pelo Deus do Sol. Muito foda. Com fogo fica massa, verdade. Vamo, Manocotiro. Desenvolvam-se aqui. Vamo, Manocotiro. Vamo, Manocotiro. Vamo, Mano? Vamo, Mano. Vamo, Mano. Chegou um mordeiro perdido aqui na briga Eu sempre esqueci de usar essa aqui A todo momento Esse aqui é só para senhorar Esse aqui é para grupo Ih, tem uns mudados aqui A gente estava pegando em área essa magia que eu me lembro Tá indo, 400 de vida Cuidado com esse fome, amigo Caralho, espontânea Canal X finalmente morreu Ufa Caralho Caralho Minha vontade será feita Minha vontade será feita Olha isso Olha isso Tá doido Olha o barulho Dos caravelhos Andando Olha o ASMR Galera tem favor de insetos Eles estão fechando a live imediatamente Olha Foda ASMR do inferno Caralho 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 Não vou falar mal dos meus caranguejinhos não Meus caraveiros Respeita Caralho 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 Vá, chute! Se aparecer ali para dar umas caras para brigar com eles vai matar automaticamente meu general com certeza Ih rapaz Zambi Ahmanar Vamo lá Seja o que Pitra quiser Pitra no controle e bora Apanhou do império forte né? É foda em Seja o que Pitra Me Traga meu chariot Seja o que Pitra Seja o que Pitra Seja o que Pitra Vamos pegar você aqui rapazinha Apesar Eu vou pegar você aqui rapazinha O melhor você vai pegar essa galera aqui né? É melhor você vai pegar essa galera aqui né? Para de voltar para lá Vem fazer o que eu pedir O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou de prédio conjugando o meu bichinho Isso Puto fantasma mórbido E aí é foda Só sai daí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por mim Dirata Meu caminho Você tem que ser um bichinho Passa reto esses montamontes Por favor Não vão deixar nem fio antes de passar reto O que é isso? Que é o que é isso? Vou precisar bastante chegar aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas Eu não tenho nada, eu 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 tenho nada. Vamos pegar os atiradores de conversa ali agora, que os meus gatinhos ainda respira. Eles me infectam! Um, um, um. Inscreva-se! Um, um... Porque eu acho que não vai funcionar, mas ele já passou pelo level 3, né? Um, um, um... Só se ativar o rendasar no level 3. Então esse gatinho realmente não é tão bom quanto ele poderia ser. Um, 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 um... Ah, manar! Ah, sai daí, escorpião, sai daí, sai, 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 sai! Tu, um, king! Um, 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 um... Volviste, dirata! Um, 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 um... Um, 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 um. Simplesmente não tenho o que acertar... ...es bombardeiro aqui. Os nomes se chama-no não dá conta... Você pensa em mim? Ah, Manar! Acertável! Desenvolvido! Sai, 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 sai! Eu não tenho chance de voltar igual os vampiros normais pela batalha. Soladinho o game play ali em baixo Eu expliquei nesse cara aqui em baixo Morra trupe! 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 Eu estou batendo aquela trupe ali e acaba Morra trupe! 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 Eu vou te derrubar. Venha, Legões! Sim, eu vou... Desenvolver-se a você. Meu gatinho está sem a... A magia. Eu vou te derrubar. Minha vida! É impossível esse bicho. Os caras não desistem. Mas ele está derretendo. Meu general também. Morreu, morreu, morreu. Não me bate. F todo mundo. Ganhando está bom. Eu vou te derrubar. Legões, em frente! Volta-me, Sklirada. Ataca o vivo! Volta-me, Sklirada. Volta-me, Sklirada. Ah, meu Deus! Ele vai derreter antes da batalha acabar. Eu vou te derrubar. Eu vou te derreter. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Morra com os vampiros. Morra imediatamente. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Você já estava batendo. Normalmente a gente desiste com 10% Ficou até útil Sinto que eu sou muito santíssimo Bebe saindo da barriga da mãe com 40 anos É o caso do Benjamin Button O que acontece no meu nome? Contrava-se O cão de grito A frota terrível e afundada Volte com o realmente com as pernas Agora que não é maravilha, eu tenho que recuperar tudo que eu perdi aqui Pidencialmente abandonar esse gatinho e ficar só com o gato preto, o gato preto é forte E eu perdi o escorpião também, mas eu não posso ficar três turnos parados aqui E o que eu perdi foi esse daqui Nossa, tem 34 abutas pra usar também É, eu pego esse daqui Lógico que sim, hein, Gabinão Até lá, acho que eu já vou ter comprado ele na Steam, velho Capaz Só tô triste, vou ter que refazer todos os meus negócios de maestria Da Rússia, da China, mas eu quero ter ele na minha Steam Um filho recém-nascente chamado José e torce para o Santos, morre de brisa instantânea Eu rejeito seus desigualditos desejos Corre na cara e tá puto Ambush the foolish, where? Ambush the foolish Age of Mythologies é um jogo de heróis e monstro, exércitos poderosos e façanhas épicas Vamos, Mythologies da massa? Vamos? Vamos? Como é que joga Mythologies do multiplayer, não sei, mano Eu não sei, mano Eu nunca joguei acho que Mythologies do Mythologies, mano Eu nunca joguei eu acho que Mythologies do multiplayer, eu acho que Mythologies do multiplayer Um grande show! Eu preciso mais! Submite ao seu reino! Minha dinastia reina! Blanc, acima ela. Ah, não entendi... Não faz sentido a construção. Do nada está falando de slots insuficientes. Não entendi, mas enfim... Ahnn... Estátua titânica restaurada de Cambry. Não, estátua titã de Cambry restaurada. Mais fácil fazer assim. Estátua titã de Cambry restaurada. Ahn, entendi. É uma estrutura cana gigante de pedra e onyx, com joias e riquezas de uma era passada. Tá, preciso fazer os herdeiros empoderados lá, né, depois. Vamos liberar o bichinho. Eu tô de home todo dia, velho. Eu só preciso ir pra empresa quando pedem pra ir, mas... Aconteceu uma vez desde que eu entrei lá. Só pra conhecer a gerência ainda, nada... Nada além disso. Beleza. Acho que eu já construí tudo... Ih, passei por um decreto ali. Onde eu peguei a cidade por último? Não, não era aqui. 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 Às vezes eu tô com aquela tecnologia, já que eu não preciso mais fazer essa bagaça. Caiu na bait? Não essa tá ca... Ah, vamos botar as lampes? Safado... Hum... Tentador, hein? Matar seu exército inteiro... Pra não fugir de ninguém depois... Para o Criador de Deus! Já foi a época que eu era bom em Aja. Estava até fazendo aquelas conquistas lá no extended edition de você derrotar... Acho que vai de 1 oponente IA até 11 oponentes IA simultâneos que você tem que derrotar para fazer a conquista. Aí eu estava fazendo tipo de baixo para cima, comecei com... Sei lá, 11, depois 10, 9, 8, aí depois eu fiquei de preguiça. Mas eu jogava de Loki, de Odin, Thor, eu adorava jogar com os Norgens. Principalmente o Loki, ficar invocando monstros sem parar. Flajera de Gane caiu em sedução. Mas já não tinha caído. Em crédito com o Tyrion depois de matar ele, né? O mais notável dos borjões e segredos de Isla Neste provou a derrota mais uma vez. Certamente sentiu um gosto esticamente desagradável. Derrotou o Nakari, ganho de experiência mais 7% para os senhores e heróis e velocidade mais 6% para o exército. Nós vamos desligar! Alimentar, fio. Vem aqui pra gente pegar a espada de gain Em algum momento Eu lembro que eu joguei muito Age of Mythology na minha infância Fiz a campanha lá usando trapaço pra caralho que eu era horrível, né Aí eu inventei depois de fazer a campanha em live até, né Pra galera aí Nossa, velho, acho que eu nunca tinha feito a campanha inteira sem usar código, né Meu amigo, tem umas missões que você fica puto Porque os caras não param de trazer exército Caralho, meu amigo, dá uma triga aí com ele Na moral Podia trocar vocês Vou tirar um desse arqueiro também pra aproveitar Colocar aqui um sacerdote da morte Já que é a Elizabeth, né Aqui vou colocar cavalinho Catepe Ataca aí o bosque Essa foi a última cidade dessa facção aqui, então ela vai querer se matar com o bode meu lá embaixo Catepe 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 Madeira Arauto de Maraca Até copa dourada de Maraca com seus ossos dourados e lâminas mágicas eram agora da terceira dinastia O que esse seguidor faz? Ah, buff pra guarda da tumba Seria bom pra você, amiguinho Seria bom pra você, amiguinho Uma que eu odiava quando eu jogava de Egipto Na Ingenitalia, ela já era a Esfinge Mas é porque eu achava ela muito boa sem melhoria Mas com melhoria ela é muito boa Pra destruir as construções inimigas Pra destruir as construções inimigas Mas esse exército está mais fraco que o do Catepe Submito Não Catepe 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 Não vou deixar você fugir não, amiguinho É, isso é uma coisa que eu vou sentir saudade de depois de jogar o League of Legends 4 Porque eu achava maravilhoso o League of Legends 4 Que eu sempre disse que tivesse no League Que as unidades poderem popular a muralha Nossa, quando eu joguei o League of Legends 4 a primeira vez Que eu vi que você podia colocar a arqueira na muralha E as espadachinhas, a torre de circo vai entrar, nossa Eu apaginei na hora Eu apaginei na muralha Eu apaginei na muralha Eu apaginei na muralha É, fim do League of Legends 4 é forte mesmo E os Lobos do nada para te matar Oráculo Tzint que ataca Khemri Ele é um bom poder de apoio Porque aí você manda atacar e você usa junto Aí vem tudo ao mesmo tempo A Hikara será minha Os deus desertos Os deus desertos Os deus sempre me lembra a campanha Só que depois você aparece vivo de algum jeito Notí漬 Ora, ora, se não é Belacorna! Ainda tem essa trilha do Belacorna para resolver. Como é que lida? Pô, eu gosto da música do Age, velho. Putz, isso aqui vai ter que ficar um ponto de essa luta aqui, hein. Agora tem que nem fazer o loan até meia-noite.